Gente do céu, esqueci Tô aqui trabalhando De casa Botei roupa pra lavar, né Simba? Correria hoje Tem alguma coisa aberta aqui Fui eu que abri, né? Eu abri a porta Esqueci, eu tô muito destrambelhada hoje, viu? Abri a porta Olha o sol que tá fazendo Chega a primavera Menina, esse vídeo começou muito destrambelhado Esqueci a porta aberta, uma friagem aqui dentro de casa Trabalhando, botei roupa pra lavar Esqueci, me pegava lá embaixo Pegar a roupa Meu Deus, já passou da minha hora No meio disso tudo Ainda queria gravar vídeo Achei que tava deligado Parado de funcionar o elevador No meio disso tudo ainda queria gravar o vídeo Correria, correria Sabe a correria? Então, correria, minha filha Só o que temos aqui Hoje de manhã Eu fui pro escritório Aí eu almocei com o meu chefe Depois Não tinha lugar pra eu ficar Dia de terça-feira Tudo cheio Ou pra casa, né? Trabalhar em casa Aí vim pra casa Eu sabia que precisava Lavar roupa Ai meu Deus Tomara que não tenha ninguém me esperando Pra lavar Não, tem outras máquinas disponíveis Passei da hora Esqueci, minha Porque o cesto de roupa Tava abarrotado de roupa pra lavar Cheio Aí eu disse Não, vou aproveitar então, né? Que tô trabalhando de casa Agora de tarde Ou é de tarde Na escola E vou Ó Vou estender em casa Vou botar na secadora não E vou lavar roupa Aí fui lavar roupa E esqueci Fui trabalhar Fazer um monte de coisa Depois quando eu vi Eu disse Meu Deus A roupa E aí quando eu vim pra casa Eu já tava pensando Isso Ai eu queria gravar um vídeo Tinha várias coisas pra falar Mas Mas também já Já perdi o fio da meada Já Já comecei o vídeo Meio destrombelhada E cadê? Não sobra dinheiro não Menina Dessa lavagem Foi tão No meio do dia Assim O preço da lavagem A gente bota no cartão, né? O cartão Tem o cartão Que a gente Coloca dinheiro Né? A gente Manda o cara Colocar dinheiro E toda vez que a gente lava A gente bota ali na maquininha Mas aí às vezes é mais caro Eu ainda não entendi direito Se é dependendo do horário Que é mais caro Eu sei que agora Pelo jeito não sobrou não Então vou estender Ai Em casa Ai graças a Deus Não tinha ninguém pra lavar depois de mim Porque senão, né? Quer, minha filha Arrumar Confusão com seus vizinhos Né? O problema na lavanderia É vizinho que não limpa a máquina De secar Tinha uma máquina de secar lá Que tava toda cheia de coisa A mulher não limpou A mulher é o homem, né? Não sei Tá cheia de coisa Ai você bota um horário Pra lavar roupa Ai você bota até o horário Botei até as três São três e vinte e três Não fui pegar Ai se tivesse gente Querendo lavar roupa Até a partir das três horas Ai ia dar problema Mas tinha outras máquinas Disponíveis Então Não fui um problema Ainda bem Descima Aí hoje de manhã Pra ir trabalhar Tava um frio E aí depois do nada O sol saiu Acho que foi por isso Que eu abri aqui também A varanda Simba queria ir lá fora Né Simba? Simba Vou estender aqui Vou pegar o estendedor Ali da Dispensa É assim minha gente Tá vendo a pausa Do cafezinho Se tivesse no trabalho Né? Conversa com um Conversa com o outro Tem a pausa Do cafezinho Não sei o que Aí quando tá em casa Ai Não caiu não Não caiu não Oxe Aí quando tá em casa A pausa é o que? Bota a roupa pra lavar Ô chatice Viu? Pense Ai não vou nem reclamar Que hoje tá dando tudo certo O tempo tá bom Né Simba? Deixa eu botar vocês aqui Pra eu poder fazer As coisas com as duas mãos Pera aí Pronto Aí eu tenho esse estendedor Aí eu boto bem de casa Já falei isso aqui várias vezes Né? Porque eu só boto na secadora Primeiro que custa né? Pega Vou pegar os pegadores Eu gosto sempre Né Simba? De estender roupa em casa Porque primeiro Toda vez na máquina de secar Custa muito Né? Que vai naquele mesmo cartãozinho Da máquina de lavar roupa Mas aí custa muito né? Então você tem que tá toda hora carregando E outra coisa Assim É a roupa molhada Estendida em casa Dá uma Umedecida no ar Né? Então Aqui dentro de casa O termômetro ali ó Isso aqui é um termômetro também Tá dando 23 graus Então Aqui dentro Não tá frio né? Tem semana que tem Lençol Toalha né? Semana passada ela veio toalha Semana retrasada ela veio lençol Não vai na mesma leva não né? Tem que ser outra máquina E aí normalmente toalha E roupa de cama Eu boto na secadora Pra secar né? Porque não dá pra estender em casa Pois é minha gente Se não querem ver vida real Toma vida real É isso aí ó Não dá nem pra aparecer direito É assim Os cabelos arrepiados Eu aqui falando sozinha Depois do almoço Eu aproveitei Pra lavar essa roupa Dar um adiantado Porque é assim né gente É correria Daqui a pouco o Ed vem pra casa Hoje ele vem 4 e meia Quer dizer 4 e meia Termina lá na escola né? Daqui que ele chega E aí é correria Ele chega correndo E vai tomar banho Aí eu vou levar ele Na aula de teclado Que é nas terças-feiras E aí Enquanto ele tá na aula de teclado Eu vou correndo No supermercado É assim minha gente É fazendo uma coisa Pensando nas outras Já assim É Prontinho Terminei Roupa estendida Três e trinta e um Sol Daqui a pouco o Ed chega em casa Olha tá dando pra ver Até as roupas hoje Ai que coisa linda Voltar pro trabalho Roupa estendida Voltar pro trabalho Ai minha gente Quem disse que não dá? Dá É difícil Vou dizer pra você que é fácil não Mas A gente dá um jeito né? Tem outro jeito? Não tem Quer ir atrás de seus sonhos? Quer resolver as coisas? Ou você quer ficar arrumando desculpa? Vamos conversar aqui No nosso bate lugar Deixa eu ver se alguém Falou comigo Pra ver se dá pra eu Ah não Tô morrendo de cedo Olha o tantinho de água que tem Hum Ninguém falou comigo não Mas tem um e-mail Vamos ver do que se trata Ah pô Fica mandando esses convites Pra esses eventos Lá em Paris Não sei aonde Não vou não Pra isso não E não tem mais nenhuma reunião hoje Graças a Deus Ai meu Deus Óculos tá aqui minha gente Ainda tô me acostumando Ficar toda hora botando e tirando Mas Eu tô mais acostumada Quando tem que usar Levei ele pro trabalho hoje Olha melhora muito Caraca é impressionante Assim olhando aqui na tela do telefone Menino parece que antes Não tava em HD Sabe? E agora tá É impressionante Menino como melhora Quando você bota o óculos Aí é que você vê Como seus olhos Não estão tão bons Assim Ai gente É assim mesmo Hoje eu tava Em reunião com meu chefe Não é do meu chefe não É o chefe do projeto E ele já me conhece Já conhece um pouco da minha história Quando eu conheci ele Quando eu troquei de cargo No ano passado Ele perguntou Você é de onde? Ele ficou meio curioso As pessoas ficam Só me conhecendo um pouquinho Falar assim um pouco mais Ter um pouquinho mais de intimidade Deixa eu perguntar Você é de onde? Primeiro eles acham que eu sou de Portugal Quando eu falo Soares Já fica lá Não, você fala português ou espanhol? Né? Uma das primeiras perguntas Assim que é bragelo É sempre essa Né? Português ou espanhol? Eu digo português Aí quando eu falo português As pessoas já acham que é É português de Portugal, né? Aí depois Aí eu também não falo não Eu disse que é português do Brasil Eu disse Ah, deixa, né? Deixa Porque eu também não preciso Ficar me justificando o tempo inteiro É muito chato também Mas aí às vezes A conversa flui mais um pouco Aí, né? Eu termino falando Eu termino Eles terminam percebendo também Que não é de Portugal Tem várias pessoas Que chegam pra mim Meu vizinho mesmo Aqui debaixo A gente se mudou pra cá E ele viu, né? O sobrenome Soares e tudo Ele nem perguntou, na verdade Ele já veio falando Ah, eu adoro Portugal Eu adoro Portugal Estive em Cascais Não sei o quê Aí eu Ah, é, legal Ah, eu também adoro Portugal Mas também não falei nada Não falei nada Porque eu ia falar o quê, né? Ele não falou Você é de Portugal? Pra mim ele podia ter chegado E falado Ah, eu adoro a Espanha Ah, legal Eu também adoro a Espanha Aí depois Foi na Copa Na Copa do Mundo, né? Quando teve o Jogo do Brasil Que ficou eu E uma amiga aqui A gente tudo E o Ed, né? Todo mundo aqui Bem contente Pulando, gritando Quando foi gol do Brasil Foi que ele percebeu Ah, você é do Brasil É Sim, sou, né? Sou do Brasil Aí foi que ele percebeu Ele disse Ah, achei que você era de Portugal Aí eu Ah, não diga Tem vários casos, assim No trabalho também Quando várias Eu sou apresentada, assim Em algum ambiente novo E eles sempre falam Eles sempre acham, assim Que eu sou de Portugal As conversas, assim, curtas Inicialmente, né? O normal é achar Que é o que eu venho de Portugal Porque, né? De onde viria Muito menos provável Vim de mais longe Porque quando eu digo, né? Aliás, é por isso Que eu não digo logo, né? Porque quando eu digo, né? Quando eu vejo que não Tá indo longe demais, né? Ele tá achando Que eu sou de Portugal E eu não sou Ou então pergunta diretamente De onde eu sou Aí eu digo Brasil Ah, Brasil Aí tem aquele Oh, né? Aquela cara, assim Aquela admiração, assim, né? Aquele, oh, do Brasil Tão grande Tão longe De onde? Não sei o que E aí sempre leva Numa conversa a mais, né? Sempre estica a conversa Sempre Quase sempre, né? Assim, 99% das vezes Estica a conversa As pessoas sempre se interessam Assim, quando eu digo Brasil Assim, se eu não estiver disposta A conversar Melhor sair Porque se for esticar Se for falar que é do Brasil Eles vão esticar a conversa E vão perguntar Tem muita admiração, assim Saber de onde eu sou E tudo Eu digo que eu sou brasileira É, assim, aquele Oh, sabe? Aí perguntam, né? O que que eles perguntam, assim Quando eu digo que eu sou brasileira Primeiro pergunta Quanto tempo eu tô aqui Todo mundo acha que eu tô aqui Porque eu sou casada Que eu fui casada com alguém Que eu sou casada Eu vim pra cá Por causa de casamento Todo mundo Ah, você casou Ah, o seu marido Ah, não sei o que Assim, nem Às vezes nem pergunta Sabe, assim É mais uma suposição, assim Tão óbvia Mas tão óbvia Que eu chego Eu fico assim Pô, desculpe lhe decepcionar De quebrar isso A sua expectativa Mas não Vim pra cá Por causa do trabalho Você veio pra cá por quê? Você conheceu alguém? Eles perguntam E já respondem Eu venho pra cá quando? Você casou? Você não sei o que É Quase sempre também, né? Assim No ambiente de trabalho Nem sempre Principalmente conversando com homem Não passa, assim Muito desse limite, não Eles não falam, assim Se eu sou casada Nem nada disso, não Mas, assim Num happy hour Ou alguém Ou alguém fora Do ambiente de trabalho Assim Sempre rola essa pergunta Assim Sempre rola essa curiosidade Assim E você veio quando? Você veio como? Você veio por quê? E você trabalhou aonde, né? Pra saber Quanto tempo que eu já tô trabalhando Eu disse Não, eu venho pra cá Por causa do trabalho Enfim Então, assim Às vezes dá vontade De escrever numa plaquinha Assim Ou no telefone Diz Então pega o vídeo do YouTube Pronto, assista aí Com legenda Pra você saber Sabe dançar Sabe sambar Sabe jogar futebol Essas coisas, assim Bem clichês Sabe? Gostam de falar também Que já foi Quem já foi Gosta de falar também Que já foi Aonde foi Muitos têm curiosidade De conhecer o Amazonas Nossa Antes Assim que eu cheguei aqui Quando eles falavam Amazonas Não sei o quê Ah, não Não Amazonas, não Nem Pra mim nem Hoje em dia Nossa, eu sou louca Pra conhecer o Amazonas Acho que foi daqui Na verdade Que me fez Enxergar, assim Sabe, assim A importância E despertar, assim Um interesse De conhecer a Amazônia Eu tenho muita curiosidade De conhecer Pena que é tão caro Já até pesquisei pra ir E toda vez que a gente vai No Brasil É tão correto Tem tanta coisa pra ver Ainda no Brasil Que eu queria ver E apresentar pro Ed Também Mas olha A Amazônia Seria uma delas E muita gente fala Ah, eu queria ir no Brasil Pra ver a Amazônia Pronto Vai Vai me chamar Que eu também quero ir E aí muitos se admiram Também que eu falo Alemão muito bem Fala Ah, mas você já tá aqui Há quanto tempo Já tá bastante tempo Já fala alemão Alemão muito bem E eu disse Alemão clássico Alemão suíço Eu não domino não Mas eu sei que o alemão clássico Que eu falo É com um pouco de sotaque É assim Como se é um suíço Falando alemão clássico Com sotaque suíço É o jeito que eu falo Alemão clássico Tanto que uma vez Quando eu tava na Áustria Na Alemanha também Já aconteceu Mas na Áustria Foi muito impactante O cara não acreditou Que eu não era suíça Ele era brasileiro Eu disse Não, mas eu moro na Suíça Aí ele Não, mas você fala Igual uma Suíça Mas eu moro na Suíça Mas eu acho que é porque Eles não conseguem Identificar Não conseguem identificar As falhas Os erros que eu fazia falando Porque eu acho que eles acham Que os erros Que eu falo Que eu falava Falando alemão clássico Devia ser por causa De algum dialeto Eles Ah, deve ser algum dialeto Teve até um alemão Aqui também no trabalho Uma vez a gente foi almoçar E aí ele falou Ele perguntou Você é de onde Aí eu disse Eu sou do Brasil E ele ficou muito admirado Ele Ah, do Brasil Nossa, eu jurava Que você era daqui Eu disse Daqui Não, nem pareço Ele Não, por quê? Não, eu cometo muitos erros E ainda em alemão Ele Ah, porque tem tantos dialetos Eu escuto tantas falhas E palavras E expressões específicas Assim De alguns dialetos Eu achei que você era um dialeto Eu disse É o meu dialeto O dialeto único, né? Acho que assim Para os suíços Que são Obviamente daqui Percebem Obviamente Que eu não sou daqui Mas eu me esforço Para falar O alemão Do jeito que eu ouço Que é o alemão clássico Quer dizer Eu escuto o alemão suíço Também bastante Mas o que eu me sinto Mais confortável de falar É o alemão clássico Com o sotaque Que eu escuto Que é o suíço alemão Mas Para quem não é daqui Ou seja O alemão da Áustria O alemão da Alemanha Quando me escutam falar Eu entro assim No mesmo saco Eles acham que é tudo A mesma coisa E talvez o meu Seja um dialeto Que eles ainda não conhecem Vamos dizer Me sinto lisonjeada Porque eu acho Que eu ainda cometo Muitas falhas Mas gente O alemão é uma língua Tão difícil Que tá bom Tô aceitando Então o complemento Ou o elogio Mas É sempre um assunto Também Quando a gente Entra nesse assunto Assim de idioma De ser estrangeiro De onde você é E aí entra o idioma De não sei o que Isso é sempre um tema Assim É sempre um tema Mas não é todo mundo Não também Não vai chegar aqui Esperar Que todo mundo Vai se interessar Em saber De onde você vem De onde você vem Qual sua origem Falar de onde você é Às vezes você trabalha Eu trabalhei já há anos Com algumas pessoas E assim Não sei nada Da vida dela Não sabe nada Da minha vida É normal Nem sempre a gente Se dá bem Assim Fora do ambiente Além Não é nem fora É além Do coleguismo De trabalho Acho que você tem Que ser profissional E tudo Conversar Oi tudo bem Como é que tá o tempo Como é que tá O que você fez no fim de semana Não sei o que Mas assim Conversar coisas assim Pessoais Ah minha gente Tô tão cansada Mas vou dar um gás Aqui antes do Ed chegar O Ed né Aqui Dá pra ver Tá com reflexo Aí dá pra ver né O Ed pequeno Esse aqui é Esse quadro ficava No quarto dele Quando ele era pequeno Mas ele cresceu Não queria mais Ele bebê Antes não Põe traga pra cá Fica aqui embaixo Do quadro do rio Essa foto foi Eu que tirei Lá do shopping Botafogo Ah meu Deus Que saudade Bom minha gente Bom então Vou dar um gás aqui Daqui a pouco eu volto Falo com vocês Tchau Vocês piscaram Eu já tô na rua Já estou saindo do cop Que é o supermercado Ele já chegou em casa Já tomou banho Foi Deixei ele no Na aula de teclado Aí vim aqui Como Combinado né Como sempre Vim no supermercado E agora Tô indo já Buscar ele Aqui Deixa eu ver Já tá acabando A aula É o tempo De eu chegar lá Queria ter andado Com o Simba Antes Mas não deu tempo Já tá escurecendo Mas eu vou andar Com ele Escuro mesmo Porque Porque senão O bichinho Fica muito tempo Sem andar Vim uma criança Agora aqui na frente Uma coisa curiosa Daqui né Quer dizer Eu não sei se é só aqui Na verdade Mas a regra Da cadeirinha né Para as crianças Que andam Atrás Tem a cadeirinha Tem a cadeirinha e o Ed Usa só aquele At home Que é um Como fala Um suporte Um levantamento Um assento Só para ele ficar um pouco mais alto Porque o Agora todo mundo vai atravessar Para o cinto de segurança Ficar direito nele Mas isso é só Usam a cadeirinha e usam a cadeirinha Ou o assento aqui na frente E andam aqui na frente Mesmo não tendo a idade ainda Isso eu não sabia que era possível né Assim eu sabia que podia Só depois Agora esse carro está aqui Vou ter que passar dele Mas enfim O Ed já estou acostumada A andar aqui atrás Quando ele passar aqui para a frente Acho que vai ser Um choque Estou chegando aqui Na escola de música Ainda não deu a hora do Ed Então vou ficar estacionada Mas olha como já está escuro Está vendo Mas já está melhorando Nós já estamos ganhando Bastante luz de sol por dia Quer dizer bastante né Um pouquinho Agora Em março Já começa o horário de verão Aí sim Aí é muito bom Porque parece que o dia dura tanto Ah meu Deus Que escuridão aqui dentro Deixa eu acender Fica muito bom Ai ai Acabei de olhar o Simba na câmera Ainda bem que eu deixei a luz acesa Para ele um pouquinho Porque fica tudo escuro em casa Nessa hora Aí eu deixo a luz acesa Da cozinha para o Simba Mas daqui a pouco A gente já volta para casa Mas não sei se eu vou andar logo com ele Ou se eu vou logo botar a janta Acho que eu vou andar logo Melhor né Que aí eu fico logo livre Posso tirar essa roupa Estou com essa roupa E essa maquiagem Já que está caindo Gente Desde de manhã Ah eu fico logo pronta para o dia Mesmo se eu não vou Trabalhar no escritório Eu fico pronta Para o dia né Porque eu tenho que sempre Pelo menos sair com o Simba Para passear Ir no supermercado E deixar o Ed não sei aonde Fazer não sei o que Não é só ir para o trabalho né O dia é puxado E o professor do Ed mesmo Quando o Ed entrou Quanto tempo o Ed já está nessa escola Vai fazer? Acho que uns 3 anos já Acho que Não, acho que 2 anos fez É, mais de 2 anos Ele foi um dos que perguntou Naquele assunto que eu estava falando Aquele assunto que eu estava falando De brasileiro Ele foi um dos que perguntou né Dos que falou né De onde a gente é Não sei o que Não, primeiro ele perguntou Que língua a gente fala Aí a gente Português Aí ele disse Ah eu adoro Portugal Não sei o que Eu disse Ah eu também adoro Portugal Aliás Estamos nos preparando Para a nossa próxima viagem né Falou em Portugal Me lembrei Vocês vão saber Para onde a gente vai Será que quando esse vídeo for ao ar A gente já vai estar viajando hein Porque já é semana que vem São as férias da Do esporte do Ed né As férias do esqui Muita gente sai para ir Para ir para a montanha Andar de esqui Não sei o que Eu não ando de esqui O Ed não faz questão Já aprendeu Não faz questão em tudo Então a gente não vai Andar de esqui A gente vai sair do país O que é um pontinho Na escuridão Dois pontinhos É o Ed Aproveitar a luz do poste Tem um poste aqui Só vai ter um outro poste Lá na frente Aí vai trazer a lanterna né É quebrada Assim também não Eu tive que botar nesse modo Para parar de desfocar Continua desfocando Olha a lua Ixi dá para ver nada Vem Ed Como é que foi a aula de teclado Vem contar aqui para o pessoal Pronto É O microfone Ok Sério A aula de teclado A aula de teclado foi boa A gente aprendeu Uma nova música Uma e meia Na verdade Uma eu já conhecia A gente já olhou Semana passada Mas não muito E mais outra Que legal Como é o nome? É Não sei não É uma coisa com Sperm e não sei o que E o outro é Green for Night É o que eu conheci um pouquinho Porque eu já vi um pouquinho A prova de francês é na sexta? Mas sexta nem tem francês Tem Ah, tem? E na quinta também? Ué Ah, tem dois dias Ah, então você pode pedir para fazer na quinta? Uhum É o que mais? É só o vocabulário Ouvir e repetir? Um, tem dois dias É o que você tem É isso aí em um lugar de Paris. Lyon se encontra em perto de Gênesis. Lyon se encontra perto de Genève. Lyon se encontra perto de Gênesis. Ed fala tão bem o R. Eu tenho que fazer um esforço. Fala em França. Fala aí. É, tu fala muito bem. O que será que tu sabe tão bem o francês? O que é que você tá vendo aí? O Ed fala muito bem. O professor até perguntou se a gente falava francês em casa. E não. Falo não. Só falo português. Aí ele, ah, então é isso. Oxe, então é isso. A gente não fala o R desse jeito, não. O R, o francês. O Ed aprendeu porque ele tem facilidade, eu acho. Pra mim, eu acho muito difícil falar o... Não, tudo bem, né? O francês tem origem latina. É parecido. Olha a mãe, como ela fala. Ela vai dizer... Oie, das tutmi lait. Olha ela. Oie, das tutmi lait. Oie, das tutmi lait. Oh mon dieu. Je suis désolée. Desolée. Je suis désolée. Desolée. Tem o acento, é desolée. Oh mon dieu. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh mon dieu. Je suis désolée. Vai ter... É o que, Ed? É vocabulário? Tem alguma coisa pra amanhã? E o Simba aqui? Meu Deus. Ai meu Deus. Terminando mais um dia. Tô morta. Organizando aqui a papelada. Que amanhã é dia a dia no consulado. Tirei o dia livre. O Ed tirou o dia livre. Amanhã é quarta. Tudo bem? Só trabalho de manhã. O Ed só tem aula de manhã. Tiramos amanhã. Organizamos tudo com o pai do Ed. A gente vai no consulado. Pra finalmente resolver o passaporte do Ed. Que eu já tava tentando fazer há muito tempo. Que vai vencer. Ai. Mas é. Então amanhã a gente vai pra Zurique super cedo. Não sei se eu faço um vlog. Não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa por lá. Talvez almoçar e volto depois do almoço. Que o Ed tem coisa depois. Mas então acho que eu vou acabar esse vlog. Esse vlog não foi de nada. Meu jeito. Foi só vida real aqui. Conversando e na correria. Fazendo as coisas. Eu fiz tanta coisa hoje. Ai meu Deus. Tô morta. Ainda vou lavar meu rosto. Vou então encerrar o vídeo por aqui. Obrigada pela companhia. Mais um dia. Tá certo? E se vocês assistiram até aqui. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Tô certo? É de graça. E me ajuda muito. Né Simba? Né Simba veio e voltou. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.